Eu queria fazer uma avaliação do que está acontecendo agora nesse segundo turno em São Paulo. Você viu o Carluxo? Não vi, não vi o Carluxo. O Carluxo acabou de atacar o Tarcísio. Disse que os votos do Nunes vieram, na verdade, do pai dele e não do Tarcísio, o que é meio complicado porque todos os votos do Tarcísio vieram do Bolsonaro. Mas, na prática, as regiões que o Bolsonaro foi mais votado em São Paulo votaram no Marçal, não no Nunes. Eu botei até o mapa e mostrei ali. Então, o discurso do Carluxo meio que não fica muito de pé. Claro, mesmo porque o Bolsonaro não apareceu praticamente em nenhum momento na campanha do Ricardo Nunes. E já o Tarcísio está desde o primeiro dia na televisão do Ricardo Nunes. Exato. Queria te fazer uma pergunta. Como ficou no Congresso Nacional a imagem... Nossa, eu preciso falar uma coisa de bastidor para vocês. Porra! Opa! Breaking News. Bastidores. Vocês sabem que dentro da Câmara dos Deputados eu converso com todo mundo. Todo mundo conversa com todo mundo, na verdade, com raríssimas exceções. Uns deputados que são absolutamente improdutivos e não conversam com ninguém. Não aprova nada, não barra nada. Pois, muito bem. Nessa semana eu tive contato com dezenas de deputados petistas e quatro falaram assim para mim. Já era, perdemos. Se fudemos em São Paulo. Calma, calma, calma. Quatro petistas. Quatro deputados petistas. Um deputado petista importante na direção do partido, com cargos, ou que já exerceu cargos de dirigência partidária. Quatro já falaram. Já desistimos. Porque o Tarcísio... São Paulo, perdemos. Tá, me desenvolveu. Porque o Boulos vai perder o Nunes, é isso ou não? Isso. Ah, tá. Mas isso é óbvio. Não, então. Mas assim, para os caras falarem abertamente, assim, para mim... Ah, tá. Isso, é. É tipo assim, realmente os caras largaram mão do... Sim. E a avaliação de quê? Que essa era uma avaliação que, mesmo antes de começar o período eleitoral, eu já tinha escutado de deputado petista. Foi um erro ter lançado o Guilherme Boulos, ter aberto mão da candidatura própria do PT, porque o PT poderia ter lançado alguém para perder, mas para aumentar a votação, ganhar a projeção, depois ou disputar a cadeira no Senado, ou aumentar a bancada na Câmara dos Deputados. No final, o PT mandou 30 milhões, se eu não me engano, pelo menos, para a candidatura do Guilherme Boulos. Abriu mão do seu tempo de televisão, abriu mão do seu projeto próprio, para um cara que tudo indica vai ter menos votos do que teve contra o Bruno Covas. Sim, sim, é o que está pintando mesmo. Então, assim, o PT está putaço com esse acordo, porque o Boulos, se sai agora para o Senado, pode ser que ele, por imposição do nome, pela imposição da força, mais uma vez tente fazer com que sufocar o PT e tente fazer com que o PT dê um lance candidato próprio. Não acho que vai conseguir, mas acho que a pressão da base eleitoral em cima do PT vai ser grande, porque vai falar, pô, o maior nome é ele, não vamos apoiar ele? Mas aí o PT vai falar, já fizemos uma cagada de entregar todo o nosso capital político em São Paulo para ele. Agora a gente vai lá e vai apoiar ele para o Senado? Quando tem duas vagas e a esquerda espera ser competitiva em uma das vagas? Então, está uma situação, assim, complicada para Guilherme Boulos. Acho que, assim, pelo fato de ele ter disputado a eleição agora para a Prefeitura de novo, ido para o segundo turno de novo, se ele sai para deputado federal, deve ser bem votado, mas com uma votação menor do que a última que ele saiu. Ah, isso é perceptível mesmo. Então, acho que a situação não está boa. Assim, o clima na esquerda, na Câmara dos Deputados, é clima de velório. Clima de, assim, se fudemos. Agora, assim, eu estou vendo todos os analistas de esquerda ao redor do Brasil tratando as eleições agora como a maior derrota da história. É, não. Lá o clima está, assim, de... É, o PT foi o oitavo partido em número de prefeitos. E isso interfere diretamente na... Cada vez mais próxima a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Ah, me explica isso. Se o governo... Como é que vai ficar esse cenário? Se o governo aposta num nome e esse... Porque a disputa é... Ou vai ser um candidato do Centrão com apoio do governo que vai ganhar, Ou vai ser um candidato do Centrão sem o apoio do governo que vai ganhar. São esses os dois cenários, tá? Se a oposição lançar candidatura própria ou vai ser para marcar posição ou para fazer firula, não tem voto para vencer. Então é um cara do Centrão alinhado ao governo ou é um cara do Centrão que sai independente. E aí, o governo está numa situação muito complicada porque saiu enfraquecido das urnas. A gente viu... É... Ontem e anteontem, eu estava na Comissão de Constituição e Justiça, vejam a lavada que foi. Cinco projetos para restringir poderes do Supremo Tribunal Federal e os cinco projetos aprovados... Ó, essa foi a votação mais apertada. Na votação mais apertada foi 39 e 18. É, massacre. Nas outras, o moral da própria esquerda foi baixando, os caras pararam de votar. Os 18 baixou para 12 nos dois últimos projetos. Então, assim, foram cinco projetos em sequência que estava praticamente a liderança do PT sozinha lá obstruindo com o PSOL e o resto, cara, os partidos da base do governo, o PSD, o MDB, o PP, largaram mão e votaram para restringir os poderes do Supremo. Isso é cheiro de sangue. Se, na eleição do ano que vem, para a presidência da Câmara dos Deputados, ganha um candidato do Centrão sem o apoio do Lula, é cenário Eduardo Cunha pintando aí. É cenário de, ixi, apoiamos um cara, o cara perdeu. Lascou. Sim. Mas a minha pergunta é nisso. Ao mesmo tempo, o governo, assim, não está a sangria com a opinião pública. Tem um problema, vamos dizer, ideológico de esquerda, tem um problema estrutural na esquerda brasileira, a falta de quadro, foram, assim, tirando bolos, onde mais eles estão no segundo turno? Fortaleza? Uma ou outra cidade? Sim. Eu acho que Porto Alegre, mas todas, nenhuma eles vão ganhar. Nenhuma eles vão ganhar. Fortaleza vai ganhar o André Fernandes. Sim. E aí eu te pergunto, como é que vai ser esse negócio, o Lula de um lado, ainda no game, e do outro, as esquerdas no Brasil derretidas? Porque eu achei que o PSOL ia crescer, o PSOL não cresceu nessa eleição, o PSOL se ferrou nessa eleição. E aí? Me explica esse game. Eu acho que, primeiro, o problema, a coligação para o Lula vai ser um problema maior até do que da última eleição, que já foi um problema grande. Será que, vendo o resultado da eleição, com o vareio que o MDB tomou do PSD, o MDB vai querer continuar colado no projeto do Lula? Já não vejo. Eu que já vi o MDB como um cara certo na coligação do PT para a reeleição do Lula, já não vejo mais. PSD também não estou vendo. Não, não faz sentido. O PSD era um dos partidos mais próximos na Câmara. O Antônio Brito, líder do PSD, inclusive encontrei ele hoje no aeroporto, ele era o candidato escolhido do governo, o governo largou o Antônio Brito para apoiar o Hugo Mota. Então, assim, o PSD, que estava alinhado nacionalmente e desalinhado nos estados, porque no estado o PSD é o Tarcísio, é o Ratinho, o PSD, nos estados, tirando, vai, Bahia, alguns, dois ou três estados, está mais alinhado à direita do que alinhado à esquerda. Nacionalmente estava alinhado à esquerda ao governo federal. E agora, com o PT tomando paulada na eleição, com o PSD sendo o partido que mais cresceu, eu também não estou mais vendo o PSD na coligação do Lula. Então, assim, PP, já não vejo, tem ministério, não vejo na coligação do Lula. União, tem ministério, não vejo na coligação do Lula. Então, acho que tudo isso já está ficando claro o recado para os caras do Centrão de opa, está na hora de ir para a direita aqui, porque esse foi o recado das prefeituras. Mas quem seria o candidato? Quem seria o candidato em 2026? Quem que os caras fazem? Ah, esse aqui seria o candidato ao presidente? O nome mais citado é o do Tarcísio. Eles falam abertamente. Falam abertamente, o nome mais citado é o do Tarcísio, que é o cara que, bom, governador do estado de São Paulo é sempre um cara cotado para a presidência da república, porque ele governa o estado de São Paulo. Segundo, é um cara que antes de governar o estado de São Paulo já tinha projeção nacional e governando o estado ganhou mais projeção ainda. Então, é um nome que seria capaz de sair com uma coligação muito forte de start, que seria o Republicanos, o PP e o PSD. Esse trio aí, aí o teu partido União Brasil, talvez ele ia se juntar nisso, se bem que eu vejo a União Brasil querendo pegar um marçal da vida. É, então, não sei, União dá sinais dúbios, aí tem o Caiado que repete a todo momento que é candidato, é o último cargo que ele tem para disputar, não tem mais para onde o Caiado ir, né, ele não quer ser senador de novo, já foi senador, já foi deputado, já foi governador, o único lugar que ele tem para ir é ser presidente ainda que seja para perder. A minha grande questão é, União, nesse cenário, de um Caiado que vai bem em Goiás, mas está desidratado em projeção nacional, vai dar a legenda para ele disputar? Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações, e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.